Mas eu comecei a fazer isso com outras pessoas, assim, de outras áreas, no Brasil e lá fora, e comecei a empreender também. Tipo, fazer a conexão dessas pessoas. O cara tinha uma necessidade lá nos Estados Unidos, não sabia chegar aqui, você conectava e, ó, bora, bora, bora. É, ou fazendo esse tipo de parceria, de collab, patrocínio com grandes marcas e grandes nomes, ou pegando uma empresa, uma marca de fora e fazendo, tipo, a entrada no mercado brasileiro. Foi nessa que você entrou na Rumble também? Aham, sim. Mas eu só fiquei um ano na Rumble. Um ano? Aham. Porque eles não estavam prontos de realmente fazer uma expansão de verdade. Porque não é só simplesmente contratar umas pessoas pra fazer um podcast. Você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter um aplicativo localizado pro português, você tem que ter uma equipe. Melhorar o aplicativo também. Então, é assim, você falou, todo mundo, o mundo inteiro fala inglês, menos o Brasil. Como é que você quer ter uma plataforma aqui que tem inglês? A galera daqui não vai conseguir usar. Eu tava brigando muito, enchendo o saco deles, tipo, caralho, é só contratar um dos dois desenvolvidores, você faz isso rapidinho. Não é um investimento alto, mas o retorno vai ser rápido e vai ser grande. Mas era sempre uma fila de coisas, assim, pra fazer primeiro, coisas mais urgentes. Que eu entendo, né? Sempre tem coisas mais urgentes. Mas se você vai apostar no mercado não, você tem que apostar mesmo. E fazer direitinho. Senão, a galera vai ficar frustrada. Porque nem em qualquer comentário você veja em qualquer coisa, o do Monark, por exemplo, quando ele tava com o Romulo. A galera xingando a plataforma nos comentários sempre. Porque não é todo mundo que fala inglês. É complicado. Mas eu não sei se você pensa assim também, por exemplo. Vou dar um exemplo próximo de nós. A Mattel, que é uma empresa de brinquedos, né? Cara, o Brasil é um dos maiores mercados de brinquedos do mundo. Eu acho que perde, tipo assim, pros Estados Unidos, pro México e pro Japão. Depois é Brasil. E os caras não tem uma operação foda aqui, velho. Igual eles tem lá fora. Os caras não tem uma operação foda aqui. E aí você vai trocar ideia com os caras, você fala assim, mano, mas por que que não, né? E ainda levando em consideração que no caso da Mattel, eles representam 50% do mercado de brinquedos do Brasil. Ou seja, eles tão dominando o mercado. E dá pra crescer muito mais. Muito mais. Mas aí você vai no escritório dos caras, os caras tem 7 pessoas que trabalham no Brasil. E eles falam ainda em reduzir, sabe? Tipo assim, não, não é que é reduzir. Os caras tão ganhando grana pra caralho aqui. Aí você vai falar, mano, eu não entendo como assim reduzir. É uma visão muito curto prazo. Eles não enxergam oportunidade. Ah, mas eu não quero ficar cuidando daquilo lá, não. Mas nem precisa. Você delega essa porra pra outra pessoa. E além disso, a galera fica muito assim, ah, mas a moeda é fraca. Sim, mas você tá pensando na moeda, você tem que pensar no volume, cara. Porque se você pega mais 25% do mercado de brinquedos aqui, pô, o volume resolve essa questão. Ah, um real é mais fraco do que o dólar. Foda-se, você tá pagando a sua equipe menos dinheiro também do que a equipe lá nos Estados Unidos. Mas você acha que tem essa parada da moeda mesmo aqui? E tem essa parada da moeda e tem medo de instabilidade da economia. Eu acho que isso é um problema. E político. Esse é um problema. Eu já tive essa conversa com muitas empresas com vontade, disposição, desejo de entrar, mas ninguém entende nada do Brasil. Sabe? É um mercado misterioso pro gringo lá que nunca conheceu, sabe? Aí, acho que tem essas questões mais de estabilidade. São leis federais, leis estaduais, leis municipais. Mas é aí que entra mesmo. E postos bizarros pensando na importação e exportação dos produtos. Se tiver uma puta infraestrutura aqui pra produzir os brinquedos, sei lá, talvez seria legal. Mas hoje em dia tá tudo produzido na China. Mas qual é o custo de importar? É caro pra caralho. É caro pra caralho. Não tem nenhuma fortuna. E isso são as coisas logísticas. Nem pensando na taxa e imposto só pra passar a alfândega. Sim, sim. Que é bizarro. É. E mesmo assim, os caras preferem não estar aqui. Sim. Eu, por exemplo, a Microsoft também. Que é uma empresa que a gente já trocou ideia com algumas pessoas lá de dentro, assim. Os caras eram, tipo, mano... Você produzir um jogo em Manaus e depois ter que mandar esse jogo pra São Paulo, ter que mandar ele pro Rio, ter que mandar ele pra Minas Gerais, ter que mandar ele pro Santa Catarina. Logisticamente. E cada lugar era uma tributação diferente. E aí os caras erravam numa tributação ali, uma multa, não sei o quê, não sei o quê. Os caras realmente não é formador o negócio, né, cara? Não é, fica pior, porque antigamente você tinha esse problema político mesmo, né? A política daqui não tem insegurança nenhuma. E hoje a gente tem a insegurança jurídica, porque também antigamente você tinha um recurso, você não tava, pô, bi-tributação. Aí saiu um parecer lá, então isso aqui você não precisa de pagar. Aí passa um tempo, um outro juiz hoje vem e tira uma sentença que já tava lá. Cara, você não tem segurança política, você não tem jurídica. Não tem benefício, já não tem mais. Aí você tem que pagar o anterior... Porra, quem que vai investir nisso aqui? Benefício não, né? Você provou que era bi-tributação. Você provou que você não tem que pagar e de repente um juiz vai lá e determina que você tem que pagar tudo de novo, né? E, pô, se o cara realmente pode não tá aqui, provavelmente ele vai falar, deixa eu vazar fora, né? Não é um... Porque esses caras também eu acho que eles não querem dor de cabeça, tá ligado? Sim. Querem eficiência. Eficiência e deixa o negócio funcionar, né? Deixa o negócio rolar. Mas é ruim pra nós de novo, né, cara? Ruim pra nós. Se você pegar igual o Lego também, o Lego é uma que tenta vir muito pro Brasil e ele prefere ter uma distribuiçãozinha aqui. Nossa, já gastou uma fortuna nessa bosta de Lego, puta que pariu. Pro seu moleque ou pro seu mesmo? Não, pra ele. Nossa, ele deve ser patrocinado por Lego. Tem que ir lá pra Dinamarca fazer amizade lá. O Lego é foda. O Lego é massa. Mas ele é um montador propiça de Lego, assim, esse moleque? É, ele tem seis anos, ele manda. Seis anos. Nossa, ele desmonta e ele monta de novo sem livrinho. Ah, mas você tá reclamando à toa. Não chegou ainda na parte do real montador, assim, tipo... Ah, não. De montar um Tecnique, aí Tecnique, aí você vai gastar três mil reais na caixa de Tecnique. Caralho, tô fugindo. A hora de chegar num Education, que você tiver que comprar um robozinho pra ir programar ali... Foda, hein? Mas é massa. É muito caralho, né? Isso, eu acho muito legal. Você já viu o que os caras já fazem com aquele Education, assim? Vi. Eu tenho um amigo, na verdade, que trabalha nessa parte do Lego lá na Dinamarca. É mesmo, né? E ele já mostrou muito coisa, muito doido. Os caras foi furadeira, velho. Ah, eu tava na casa dele lá na Dinamarca mesmo. E, tipo, a casa dele parece uma casa de criança. Tá cheio de Lego e cheio dessa coisa de Education. E, cara, bizarro. É muito doido. Então, você não precisa gastar dinheiro mais com o seu filho. Fala pra ele mandar. Ah, não. Ele não é tão importante lá, não. Ele só trabalha. Não é um chefão, não. Infelizmente, talvez um dia.